Amor, olha só, águas ter mais à frente, eu sempre quis conhecer. Amor, a gente não quer se atrasar pra Audrey. O que tem se atrasar uns minutinhos? Estamos de férias, não é? Qual é? Vai ser divertido. Tá bom. Olha a fila. Vai levar uma eternidade. Alegria, gente. Quantas vezes a gente se banha em água quente? É, toda vez que a gente toma banho, pai. Não, é diferente. Essa é natural. Essa água foi aquecida nas entranhas da Mãe Natureza. Que nojo. Deve ter outra entrada. Eu vou perguntar aquele cara. Ele deve saber. Dá licença, amigão. Tudo bem? Oi. E aí? A gente queria saber se tem outra entrada pras fontes termais. Uma entrada secreta que só os locais usam. A fila fica bem comprida nessa época do ano. É, fica assim. Tá, eu digo o que vocês vão fazer. Vocês estão vendo aquela estradinha de terra ali à esquerda? Tá. Se vocês forem nela até o final, vai dar nas fontes termais. Maravilha. Perfeito. Obrigado. É, tranquilo. Tá tudo certo. Vocês se divirtam. Pode deixar. E qual é o nome aí do seu ratinho? Nome do meu o quê? O... Mas que porra! O que é isso? Que merda! Que meu ratinho o quê? Amor, tem certeza de que é uma boa? Não tem ninguém vindo por esse caminho. É, querida, a maioria das pessoas segue a boiada. Mas você sabe quem não segue a boiada? O Tio Stone? Eu. Seu pai. É, amor. Não tô vendo fontes termais. O cara disse que era no final da estradinha. Então... O cara também disse que não conhecia o rato no ombro dele. Então... Não é confiável. Espera aí. Ai, amor. Que coisa linda. É, né? É. Tudo bem, gente? Trajes de banho e agora! Parece que nós achamos a nossa própria fonte termal. Eu voto por batizarmos de Nascente Griswold. Ai, meu Deus, que delícia! Por que tem cheiro de ovo podre? Isso é enxofre, filha. É natural. Ah, faz muito bem a saúde também. Aliás, os minerais que tem nessa lama aqui tiram as toxinas do seu corpo. Dá pra acreditar? Legal, né? Legal. Isso é perfeito. É disso que precisávamos. Era mesmo. Mandou bem, Griswold. Perigo. Esgoto. Ai, que bom, né? É, é isso aí. Ai, eu sinto que meu corpo tá se desintoxicando. Olha... O gosto é uma merda. Mas eu acho que faz parte. Não tem problema. É maravilhoso. Isso é que é vida. O que é isso, amor? Na sua orelha? O que tem na sua orelha? O que é isso? Ai, eu na orelha. Ai, James. Vamos brincar de dar. Você ficou doido, é? Ai, meu Deus. Todos pra fora da nascente Griswold. Sai daqui. Sai daqui. Eu tô todo cagado. Eu não gostei da nascente Griswold. É o alarme do carro? O quê? Ai, por que o morador não avisou que tinha ladrões nessa mata? Ai, entendi. Ele levou meu violão. Ai, meu Deus. Ele levou nosso dinheiro. Ah, peraí. Não é o melhor dos cenários. Mas, ai. Ele deixou o seu livro. Então, eu acho que a gente riu por último. É mesmo, amor? Estamos luz e cobertos de fezes humanas. Ah, meu amor. Você nem sabe se são humanas. Ah.